A inteligência artificial mostrou pra gente como é que seriam os anjos retratados na Bíblia. Pra você ter uma ideia, esse aqui seria um anjo e esse daqui um ser humano. Olha o tamanho. Então eles são retratados na Bíblia com muito temor. Abrão viu um anjo, por exemplo, Jacó lutou com um e todos falam que foi tudo com muito grande temor. Na Bíblia eles são tratados como ufanins e lembra um pouco até a ideia dos ufos. Olha essa outra imagem também impressionante, né? Então mostra algo muito diferente do que a gente vê hoje com formas humanas, com asas. As asas são usadas apenas pra indicar a rapidez e a auréola, a luz que eles emanariam. Mas eu vou gravar outros vídeos tratando sobre a energia dos anjos. Eles estão nos protegendo sim e cada ser humano teria um anjo guardião.